ai meu deus, vamos começar mais um dia, to me sentindo mal desculpa, olha só meu olho como ta vermelho e essa olheira, meu deus ta bom, vamos gravar, namastê bitch e ai mano, beleza? você ta bem? você ta legal? eu quero saber hoje eu queria ta falando sobre uma coisa que deve te incomodar de vez em quando resfriado, gripe, ficar doente, ficar de cama coisa mais chata né? pois é, eu não sei o que aconteceu nessas duas semanas eu não parei de ficar resfriado ou de ter alguma coisa de ter um piripaque, sabe? uma coisinha chata ali, ali eu tive sinusite, fiquei com dor de cabeça o tempo todo fiquei com dor de garganta, dor no corpo, dor na perna, dor nas costas to parecendo um velho de mil anos de idade, sabe? daquele que reclama de tudo mas olha, apesar de as vezes me sentir mal, eu não deixo isso me abater não vou deixar uma gripezinha, me deixar acamado o dia inteiro né? mas mesmo morrendo, me sentindo péssimo, eu vou trabalhar, eu vou estudar e tento sorrir, tento estar mostrando que tá tudo bem, apesar de as vezes não tá mas o que aconteceu comigo? há mais ou menos duas semanas eu acordei com uma dorzinha de garganta, mas fui trabalhar porque... fazer o que né? a gente tem que ganhar dinheiro e quando eu cheguei no trabalho, descobri que nesse dia eles estavam dando aquela vacina pra evitar gripe aí é claro que eu perguntei pra mulher responsável por isso na enfermeira que tava aplicando, eu falei olha, eu tô com um pouco de dor de garganta, eu posso tomar? e ela me disse assim, claro que você pode tomar a pessoa só não pode tomar esse tipo de vacina se ela apresentar algum tipo de alergia a alguns medicamentos que estão dentro dessa vacina e ela me fez ler esse papel ou então no caso, de uma pessoa estiver com febre aí não pode tomar não foi o que aconteceu comigo, então eu tomei essa vacina e mesmo assim me sentindo mal o dia inteiro sabe, com aquela dor de garganta pra quê? no dia seguinte eu tava muito pior mas assim, tava me sentindo mal mesmo mas até então, pelo que eu tava sabendo isso é uma coisa muito normal é normal uma pessoa ficar um pouco abalada no dia seguinte depois de uma vacina como essa porque você tá colocando os vírus mortos mas você tá colocando os vírus da tal da influência dentro de você ah, falei, ah tá bom né, é só um dia e ok terceiro dia eu já tava me sentindo muito bem obrigado mas ainda com aquele reflexo acho que uma coisa meio psicológica ah, ah, ah depois de quatro dias me saiu uma afta enorme na boca que eu já falo torto, né já dá pra perceber mas imagina que eu tô com uma afta ardendo um inferno e essa afta ficou quatro dias na minha boca tá bom melhorei aí depois comecei a sentir dor de cabeça dor de cabeça o tempo todo olha, vou procurar um médico porque isso não é normal, né deve estar com alguma coisa fez um monte de exame e tocou a minha saúde absurdamente boa o médico me falou que eu sou um garotão que tudo é perfeito que isso tudo é frescura frescura? gente, mas será então que eu sinto dor de cabeça por frescura? será que eu sinto dor de garganta por frescura? será que eu fico gripado por frescura? é frescura o médico me falou que estresse não tá intimamente ligado ao fato de você se sentir abalado pra alguma coisa de repente você pode nem perceber mas você pode estar se sentindo estressado no seu trabalho pode estar sem tempo pra se divertir pode estar sem tempo pra fazer coisas que te façam bem e isso de certa forma é considerado um estresse e o que acontece? o seu corpo externo é esse tipo de estresse e é o que aconteceu comigo e logo depois que eu tava me sentindo muito bem eu tive infelizmente uma notícia muito triste a perda de uma senhora aqui na Austrália que eu adorava fiquei triste, mas tava bem e você acredita que no dia que eu fui pra Gold Coast só pra participar do tributo a ela afinal de contas era a última homenagem eu fiquei de novo com dor de cabeça e eu acordei com dor de garganta de novo mas o mais estranho primeiro eu tinha sentido dor de garganta desse lado nesse dia eu tava sentindo dor de garganta desse lado e aí começou tudo de novo dor de garganta, coriza, dor de cabeça e agora pra piorar você acredita que saiu uma África desse lado? mas pelo amor de Deus, né? não bastava assim um aqui que já sarou agora vem outro aqui então, sabe o que eu reparei? hum, não vou deixar esse tipo de frescura me abalar não e por que eu tô falando isso? porque com certeza você é humano como eu você não é um robô e você deve ficar aqueles dias se sentindo assim uma porcaria um lixo, sabe? enfim mas independente do fato de estar meio gripado meio abalado e por aí vai o que eu quero te dizer é que você não pode se abater claro que você não vai parecer uma pessoa maluca e começar a sorrir, gritar e celebrar pelo fato de você estar gripado afinal de contas, quando o seu corpo está estendendo isso ele tá te dizendo que você precisa de um tempo de descanso ficar mais tranquilo e por aí vai mas não deixe jamais uma gripe te abater a ponto de você pensar que você tá morrendo que você não pode fazer nada não levanta toma vitamina C faça coisas leves, suaves tenha uma comidinha mais suave também mas faça coisas do dia a dia a não ser que você não tenha condições mesmo gripe, todo mundo tem a gente vai ficar doente um dia a gente vai ficar bem no outro mas o importante é continuar o caminho e não deixar se abater por causa de uma gripezinha, né? tudo bem que eu peguei essa gripe eu já tô duas semanas desse jeito nariz entupido vou de tacuara rachada mas mesmo assim eu decidi que eu não vou me deixar abater por uma gripe e você vai parece até que é um assunto bobo isso mas por que eu tô te falando isso? porque eu acho que a gente sempre tem que ser positivo independente de qualquer coisa mesmo quando a gente não tá naqueles melhores dias a gente sempre tem que olhar pra dentro de si e tentar enxergar o que a gente tem de melhor mesmo que a gente esteja com a cara amassada acabada e por aí vai tenta ver que você tem uma coisa muito boa e que você pode mostrar isso pras pessoas naquele dia mesmo não estando 100% mesmo não se sentindo 100% mas faz o seu melhor que com certeza você vai ter um retorno com isso mas não deixa uma gripe te abalar não deixa um resfriado te colocar tão pra baixo bola pra frente porque isso vai durar alguns dias e daqui a pouco você vai estar bem eu espero que pelo menos eu vá estar então isso serve até como um pedido de desculpas pelo fato de eu estar com essa cara desse jeito fazendo esses vídeos mas é que tem horas que não dá pra evitar tem horas que a gente fica resfriado mesmo mas eu vou melhorar eu prometo eu só quero que você seja sempre positivo eu quero que você sempre olhe pra frente eu quero que você sempre procure o melhor de si e não importa não importa como você está se sentindo o importante é você mostrar o seu melhor então é isso eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau